Quando ela sai, ela sai toda bonequinha Quando ela volta, já voltei a machucaria Eu disse, calma, mochilinha Acácio Cedês Pois tu persigo, vim charrar na compressão Eu disse, calma, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora Exalte, ui, 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 que tensão Ela passa a língua do João Grandão Ui, 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 que tensão Quando ela sai, ela sai toda bonequinha Quando ela volta, já voltei a machucaria Eu disse, calma, mochilinha Ela passa a língua do João Grandão Ela passa a língua do João Grandão Quem tá falando que é o João Grandão Churiga Essa novinha no Instagram, ela se lixar O negócio assim, o cabelo, batida, flaca Foi na base da maldade que bateu Ela pedindo 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 É agora, é agora, é agora, é agora Soca, soca, soca forte Soca, soca, soca forte Soca, soca, soca É o terror das minichack, é o terror das minichack Fica 5.0 machucado O terror das minichack, fica 5.0 É o terror das minichack, é o terror das minichack Machuca, 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 perereca Se for bordinha, madeira, moreninha Brantinha, verdinha, buzinha, moreninha Bandeira, madeira Bandeira, madeira É fora Tira do xéreco Tira do xéreco Cadê o naipe? Cadê o naipe? Tira do xéreco 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 Quem não tem dinheiro pra beber absoluto na bimboa Madeira Bate o picão na cara Tira a bichada Olha a madeira Madeira Torre e som Você não ouve Você sente Corrindo de grudar O baile é o grandão sem medo Esquece o bundão, meu Disque, 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 disque Dá surrada e bunda que eu dou chuva de uísque Dá surrada e bunda que eu dou chuva de uísque Dá surrada e bunda que eu dou chuva de uísque Dá surrada e bunda, sua inga O rei do tigre, o caro, o palilbra Coloca o pé aqui, freia o pé Esquece o bundão, meu Desque, disque, disque, disque Dá surrada e bunda que eu dou chuva de uísque Dá surrada e bunda que eu dou chuva de uísque Dá surrada e bunda Quem tá com dinheiro pra torrar Quem tá com dinheiro, levanta a mão Quem não veio duro, levanta a mão Quem não tá liso, levanta a mão Quem não tá duro, levanta a mão Quem tá rico de saúde Deixa 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 a torra, deixa a torra Deixa a torra, deixa a torra A galera que não veio dura já acabou pra cima A galera que não tá liso O homem que não levantar a mão é porque tá duro O homem que não levantar a mão é porque tá liso Quem tá com dinheiro pra torrar Quem tá com dinheiro pra torrar Quem tá rico de saúde Quem tá rico de amor Quem tá rico de Jesus Quem tá rico de paz Deixa a torra, deixa a torra Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui, ui que tesão Ui, ui, ui que tesão Ui, ui Passa a língua do João Grandão Ui, 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 ui Passa a língua do João Grandão Ela passa a língua do João Grandão Ela passa a língua do João Grandão Quando ela sai, ela sai toda bonequinha Quando ela volta, já voltei a majuca Eu disse calma, mochilinho Eu disse calma, é bola, é bola, é bola, é bola Fui que tensão Tá solteiro ele, tá solteiro Tá solteiro Ela passa a língua do João Grandão Também tá solteiro Ela passa a língua do João Grandão Me gostou quem tá aí? Torcida do Flamengo joga a mão Torcida do Flamengo joga a mão Torcida do Corinthians joga a mão A do Corinthians joga a mão Flamengo! Flamengo! Essa novinha tá muito assanhada Querendo me dar, mas não sabe o vídeo Essa novinha tá muito assanhada Querendo me dar, mas não sabe o que ela quer O que ela quer, o que ela quer Toma, gaga, gaga Vem o ponte da novinha Vem o ponte do Zumbinho Vem o ponte das novinha Vem o ponte do Zumbinho Vai passando, vai passando Vai passando, vai passando Zumbinho, Zumbinho Não me chamem de novinha Porque eu sou safadinho Não me chamem de novinha Não me chamem de novinha Porque eu sou safadinho É agora, é agora, é agora Quer piru, quer piru Quer piru, quer piru Ô, quer piru, quer piru Vai cheiro, vai cheiro Quer pegar praia com HP e com canalha, toma banho de mar Que porra, vou te bagaçar dentro da água Porra, vou te bagaçar dentro da água Porra, vou te bagaçar dentro da água Porra, porra Olha isso bem, que Quer pegar praia com comenta e com canalha, toma banho de mar Fica de quebrada Acácio Cedês Esse fone dá uma Porra, vou te bagaçar dentro da água Porra Porra Olha o Subir Tem um maluco em Salvador Foi só o vim pra chuva Vou pegar o prontinho aí embaixo do borda-chuva Pega o borda-chuva, abre o borda-chuva Só, só cadinha aí embaixo, vai, 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 vai Só, só, só cadinha Só, só, só cadinha Só, só, chuva aqui no começo Tipo maluco em Salvador, faz sol e faz chuva Vou pegar o prontinho Pega o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Só, só cadinha aí embaixo, vai, 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 vai Só, só, só cadinha Só, só, só cadinha Só, só, só cadinha Subiga, subiga Só começou a lucidinha, metadinha, metadinha Só começou a lucidinha, metadinha A metadinha, metadinha Quero a louva, a louva, a louva, a louva, a louva Só começou a lucidinha, metadinha, metadinha Torre e som Você não ouve, você sente 2.0, 2.0 Ela quer vapo, vapo Ela quer citar Ela quer vapo, vapo Ela gosta do cílio É bora, é bora, é bora Pega o dinheiro de vamo, meu dedinho Vai, 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 vai Prade, pagode Subiga no comentário Ela quer vapo, vapo Ela quer vapo, vapo Ela quer citar Um peixinho, um tatuado Ela quer vapo, vapo Ela quer vapo, vapo Ela quer citar Te pego de lado, eu decoro Tudo aqui Vou, vou só você Vou, vou só você Te pego de lado, eu decoro De como tudinha Vou, 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 vou Mais uma vez, mais uma vez, vai Ela quer vapo, vapo Ela quer vapo, vapo Ela quer citar Ela quer vapo, vapo Ela quer citar Te pego de lado, eu decoro Te pego todinha Te pego todinha Te pego todinha Te pego todinha A casa e os CDs Olha o swing do comentário Fia me ligando de madrugada Fia tá ficando maluca É foda, mas a gente tá procurando Quem é esse filhão Eu já falei pra você Com ela eu não tenho vontade Só uma botadinha pra fortalecer a amizade Só uma botadinha pra fortalecer a amizade Só uma botadinha Só uma botadinha pra fortalecer a amizade É só uma botadinha Tá chegando o nosso horário Agradecer a prefeitura de Esplanada Primeira-dama Juan Lúcia Muito obrigado de coração Secretário de Cultura e Turismo Guilherme A galera do Jovens Presidentes LB Produções E meu amigo Nandinho Quem sabe canta, ó É o pé de pede Carota de quebrada É novinha no pé de pede É o pé de pede O carota de quebrada É novinha pra ver Manda cinquenta Pra de pacote Manda cinquenta Manda cinquenta Manda cinquenta H-C-U-C-D-S O cometa tá lançando a brincadeira Do xadrez O cometa tá lançando a brincadeira Vou comer uma Vou comer duas Quebra Vou comer quatro de vez 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 Vou comer quatro Subiu do cometa O cometa tá lançando a brincadeira Do xadrez Vou comer uma Vou comer duas Vou comer duas Vou comer uma Quebra Vou comer quatro de vez Vou comer quatro de vez Vou comer quatro de vez Torre e som Eu sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pré-conta bandida, você já bebe Eu sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pré-conta bandida, você já bebe Se você me der, eu vou te levar pra minha vaga E do meu caralho é meu Só não mexe, 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 mexe Só não mexe, 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 mexe Só não mexe, 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 mexe Só não mexe, 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 mexe Torre e som Eu sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pré-conta bandida, você já bebe Deixa eu te fazer uma pré-conta bandida, você já bebe Deixa eu te fazer uma pré-conta bandida, você já bebe Se você me der, eu vou te levar pra minha vaga Vou usar minha vaga E do meu caralho é meu Só não mexe, 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 mexe Vou usar minha vaga Só não mexe, 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 mexe Vou usar minha vaga Aquela amiga que não pode beber Aquela amiga que quando bebe, é certo da PT no Uber É certo vomitar o Uber Aquela amiga que quando bebe, no final da noite liga pro namorado Liga pro ex Ela bebida é um perigo Ela bebida é um perigo Ela bebida é um perigo Ela fica maluquinha Ela bebida é um perigo Ela fica maluquinha Ela só vira na boquinha Ela só vira na boquinha A Cássio Cedês Lá boquinha, lá boquinha Lá boquinha, lá boquinha Bora subir Ela bebida é um perigo Fica louca Ela bebida é um perigo Fica louca Ela fica maluquinha Ela fica maluquinha Ela só vira na boquinha Na boquinha, na boquinha Na boquinha, na boquinha Na boquinha, na boquinha Na boquinha Na boquinha Ela só vira na... Torre Som Você não ouve Você sente Ela só vira na boquinha Ela fica maluquinha Ela fica maluquinha Ela só vira na boquinha Na boquinha Ela só vira na boquinha Ela só vira na boquinha Olha o cometa passando Ela só vira na boquinha Quem tá falando é o cometa Quem gostou de gritar aí? Quem gostou de chacaraca, chachaça e a vontade A entrada é liberada Menos que a gente é maluquinha De quatorze não De quatorze não De dezesseis De sete, sete De vô de vô De vô de vô De vô Vai sentar Vai sentar A noite Quem tá falando é Rick Ra Nenhum cometa Atenção, atenção Matinhos É pro lado, hein Pode ir à divisão 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 Clá, clá, clá Clá, clá Clá, clá A gente dezoito pode Comigo no cometa A caixa é a vontade A entrada é liberada Menos que a menor de vale A de quatorze não A de quinze não Dezessete Dezessete Tem que ler Por Se tem dezoito e estão começando a injections A de chuva de vô Pode ir à divisão Pode ir à divisão Podem à divisão Música Mulheres empindo, bumbum, picando de costa Bota, 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 bota Um, dois, três, bota, bota, bota Bota no dedinho baixinho Bota no dedinho, vai Um, dois, três, bota, 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 bota A minha voz no fone tá parecendo a voz de Thiago Aquino Mulheres empindo, bumbum, picando de costa Bota, 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 bota Bota, 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 bota Consumir, gay Copia sua amiguinha, seja diferente Não copia sua amiguinha, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela deu por vapor, você dá pro gerente Se é pra sarro no pau 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 Como falar de amor Se é pra sarro no pau 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 Agora é agora É bom 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 Se é pra sarro no pau 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 vamo lá no chão, vamo lá no chão Sansão 29 Cade a torcida do Bar Valä A Abildada do Vitória Vaiyear Vamo lá no chão, vamo lá no chão... Vamos lá no chão, vamos lá no chão, vamos lá no chão, vamos lá no chão Vamos lá no chão, mais uma vez, mais uma vez, vai As ovinhas vão descendo, dá emoção As ovinhas vão descendo, dá emoção As ovinhas vão batendo, vão batendo, vão batendo O ponto passa! Vai, 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 vamos lá no chão, vamos lá no chão Vamos lá no chão, vamos lá no chão, vamos lá no chão Deixa baixinho Por favor, apague a luz Por favor, apague a luz Atenção, apaga a luz Apaga a luz, por favor Por favor, apague a luz E vem trepa, 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 trepa Atra a canção Proibido em vários países Atra a canção Eu sou meu suído, suído Eu gosto do escurinho O escurinho é mais em noite Eu só gosto meio escurinho, escurinho que me seduz Por favor apaga, por favor apaga, por favor apaga a luz E vem trepar, 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 trepar Eu só gosto meio escurinho, escurinho que me seduz Eu só gosto meio escurinho, escurinho que me seduz Por favor apaga, por favor apaga, por favor apaga, por favor apaga a luz Cadê o gritinho das solteiras? Cadê o gritinho das solteiras? E vem trepa, 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 trepa Trepa no pula, pula trepa no pula, pula trepa no pula, pula É bem legal Prepa, não pula, pula Prepa, não pula, pula Prepa Com favor, apague a luz Atenção, Fernando A sua mulher está se escondendo aqui no fundo do palco Com um pedaço de pau na mão Atenção, Fernando Sua mulher está com os pau na mão aqui atrás do palco Por favor, apague a luz Vem trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Vem trepa, 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 trepa Vem trepa, 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 trepa Vem trepa, 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 trepa Torre e som Vem preparo Eu gosto do escurinho, escurinho que me seduz Eu só gosto do escurinho, escurinho que me seduz Por favor apaga, por favor apague a luz Por favor apaga, por favor apague a luz Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz do palco Apaga a luz do palco Joga a mãozinha pra cima e fala assim ó Vem, 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 vem E vem trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa E que rato, bom que gostar Oi vida aí, um milhão de países A galera que está na positividade A galera que está na positividade Pedazinho, pedazinho E eu não vou embora E eu não vou embora Um, dois, três A Cássio Cedês Um, dois, um, dois, três Bate, pacote Parou, parou, parou Eu não sou Torre e som Se vinha tem Se vinha tem Se vinha tem Mas eu não sou Só pra Jesus Cristo Se vinha tem Se vinha tem Se vinha tem Prepara, prepara, prepara Prepara, prepara, prepara Abraço, amigo Joga essa porra à frente Abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, amigo Um, dois, três Um, dois, três E aí, aqui tem Quebra Dois viados, 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 dois viados brigando Olha o negócio lá no chão, como a Eva Valdeão A minha pipoca o camarote, o povo do meu bloco Suíga! Olha a traíra, traíra, você tá na mira Quem sou eu, quem sou eu? Suíga, sou eu que sou eu A ponta é a ponta, a ponta é pra lá 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 Um, dois, um, dois, três O que é da carreirinha da garganta Seu mundo é gay, ele não me aceita Obrigado de coração a todos vocês, muito obrigado Muito obrigado Seu mundo é gay, ele não me aceita Meu nome é Henrique Henrique, meu papel Eu passo ali Eita Eita E você quer sentir prazer Você tá no pula-pula Você tá no pula-pula Você tá no pula-pula Obrigado Obrigado Vamos lá! A Cássio Cedes A Cássio Cedes